Muito bem, pra você que acompanhou o programa CTV Notícias, a colisão aconteceu aqui na rotatória que dá acesso ao viaduto na paralela da BR-153, a via também que dá acesso à via da integração. De acordo com as informações, a colisão entre uma caminhonete e um veículo de passeio aconteceu aqui, uma colisão lateral. Inclusive nas fotos, é possível você ver nas imagens, a lateral desse veículo ficou completamente danificado aí, inclusive a própria caminhonete veio parar no meio dessas árvores aqui, inclusive. É possível você ver nas imagens de Felismar Martins, algumas marcas ainda dos veículos aqui no local, a equipe do corpo de bombeiros foi acionada via 193 para atender essa ocorrência aqui. Segundo informações, ao chegar no local, a vítima estava no interior da caminhonete, aguardando, claro, o atendimento. Ele foi identificado como Jurandir Alecrim Freire, de 76 anos. De acordo com as informações, ele foi encaminhado a um hospital particular aqui do município gurupiense. A Agência Municipal de Trânsito e Transporte já esteve no local aqui, fazendo algumas orientações. Até porque agora aqui tem uma nova, duas novas vias de acesso, que é a Via Leste-Oeste, ou seja, a Via da Integração Governador Siqueira Campos, que foi inaugurada recentemente. Inclusive, placas de sinalização já foram colocadas aqui no local para que a população redobre a atenção e evite acidentes aqui nesse ponto do município gurupiense. Nas imagens de Felismar Martins é possível você ver, inclusive, as placas de sinalizações que foram colocadas aqui na Via da Integração Siqueira Campos, para conscientizar a população, uma vez que é um ponto de grande fluxo, principalmente no horário de pico, aqui no município gurupiense. Uma via que dá acesso a ônibus, carros de passeio e que dá acesso também a vários bairros aqui da cidade de Gurupi. Essas são as informações. Fiquem, então, portanto, as imagens de mais um acidente registrado aqui, nessa rotatória, que dá acesso aqui ao viaduto da cidade, viaduto Clifton Nunes, inclusive também que dá acesso à Via da Integração Governador Siqueira Campos, uma paralela aqui da BR-153. Com imagens de Felismar Martins, Lucas Gominho, para o programa CIL TV Notícias.